Uma pergunta pra você, Gabi, e o pessoal de casa também. Você já recebeu alguma mensagem ou ligação que parecia boa demais pra ser verdade? Ou alguma compra feita no seu nome pedindo pra confirmar dados? Pois é, segundo o último levantamento, foram quase 2 milhões de golpes registrados no país. Vamos acompanhar a reportagem que resume muito bem isso que a gente está colocando pra você. Hoje em dia, quem nunca recebeu uma mensagem suspeita? Inclusive eu recebi ontem, caiu 500 reais na sua conta, acesse o link para efetuar o saque. Tipo, eu nem trabalho pra estar recebendo um valor desse. Quando é SMS, é algum link pra te clicar. Muita ligação de telefone com mensagem de voz, no caso, né? Dizendo que foi feita uma compra no teu cartão, na tua conta. A última mensagem que eu recebi de golpe foi falando que eu tinha ganhado a TV a cabo. Tá muito fácil, como diz o ditado, porque a gente mora até demais, a gente desconfia. Segundo o último anuário de segurança pública, foram registrados mais de 1 milhão 965 mil estelionatos durante o ano de 2023. Isso significa que alguém sofreu um golpe a cada 16 segundos no país, sem contar os que não foram registrados. E Santa Catarina lidera o ranking dos casos eletrônicos. Mais de 64 mil e 400 estelionatos virtuais foram contabilizados aqui no estado. A Mariana já entrou na estatística de 2024. Há dois anos, ela aluga um imóvel em uma imobiliária na capital e todos os meses recebe o boleto pelo WhatsApp e por e-mail. Mas neste mês, ela teve uma surpresa. O número oficial deles ali, eu vi que não era nada de golpe assim, né? Era o número oficial, tanto no e-mail, chega normal dizendo de onde que era da imobiliária e no WhatsApp a mesma coisa. Paguei no dia 6 o boleto e depois, no caso, uma semana depois, a imobiliária entrou em contato comigo dizendo que o boleto não tinha sido pago. Um detalhe no documento foi a explicação da imobiliária, o destinatário do pagamento. Eu mandei os comprovantes e mais o boleto para comprovar que tinha sido pago aquele boleto. E daí foi que ela me avisou que o destinatário que estava ali no pagamento não estava imobiliária e sim o mercado pago. Então aí que eu vi que, no caso, eles falaram que eu tinha caído numa fraude, né? Enfim. Mariana registrou um boletim de ocorrência na Delegacia Especializada em Crimes Virtuais. A instituição foi criada há um ano em Santa Catarina justamente por conta do aumento na ocorrência desse crime após a pandemia, crescimento de 360% em comparação com 2018. Nós detectamos nesse ano em que a gente mapeou os crimes aqui na capital que tem grandes incidências aí de fraudes envolvendo sites fraudulentos, envolvendo também aqueles golpes da tabela PIX, que a pessoa é regimentada para realizar um determinado trabalho aí pela internet e acha que vai ganhar dinheiro com aquilo. Então ela inicialmente deposita uma determinada quantia e aí ela recebe realmente de volta uma quantia com lucro. E eles vão, dessa forma, induzindo a pessoa a erro para que ela deposite quantias maiores, né? E aí ela acaba depositando quantias maiores, achando que vai ter retornos exorbitantes e, na verdade, chega um determinado momento, ela não recebe mais absolutamente nada e esses valores são imediatamente pulverizados para contas de diversos laranjas pelos golpistas, né? No caso de envio de dinheiro para alguma fraude, o tempo é fator decisivo para tentar reaver o valor. A partir do momento em que tomou ciência de que fez uma transferência em virtude de um golpe, fez um PIX, etc., o ideal é fazer a comunicação imediatamente ao banco em que essa pessoa vítima tenha a conta corrente para que seja possibilitado o eventual bloqueio administrativo desse valor. Quanto mais rápido for a ação da vítima no sentido de comunicar a fraude ao banco, ao seu próprio banco, maiores as chances que ela tem de que aquele valor seja bloqueado administrativamente e ela consiga reaver o por meio do chamado MED, né? Que é o Mecanismo Especial de Devolução. Depois, é importante registrar a ocorrência na Polícia Civil para que uma investigação possa ser realizada. Além disso, caso ocorra um prejuízo em uma relação de consumo, o PROCON também pode ser acionado. Mas isso apenas se o consumidor não tiver participado ativamente da transação. A partir do momento em que o próprio cliente, ele aperta um botãozinho, vamos dizer, ele entra num site que é duvidoso ou clonado ou coisa do tipo, aí nesses casos é que fica essa discussão se há o ressarcimento ou não. O consumidor, ele pode se dirigir a qualquer PROCON do seu município, não havendo PROCON no seu município, ele pode entrar no site do PROCON estadual, que é procon.sc.gov.br, e abrir uma reclamação de forma virtual. Sendo que a principal dica é sempre desconfiar. Seja uma mensagem de um banco, de uma operadora de telefonia, seja de pontos, milhas, o que for. Confirmem antes de clicar ou apertar o botãozinho. Fraudes aí com sites, enfim, eles fazem um site fraudulento muito parecido com o verdadeiro. Então é importante que a população se atente para a URL, para o domínio ali do site que ela está acessando, porque essa é uma forma dela detectar se de fato ela está acessando o site oficial ou não. Os bancos, eles não solicitam dados pessoais de senha ou procedimentos por meio de ligações telefônicas. Os golpistas, muitas vezes, se utilizam, inclusive, de logotipos do próprio banco. Às vezes até eles mascaram os números de telefone que são utilizados pelas centrais dos próprios bancos para induzir a vítima a erro.